Universidade da Paz, Umpaz, Lihusi, Faculdade de Econômia, continua a promover no Aça Estudantes, Sirane e Conhecimento, conaba papel Banco Iria Timor-Leste. Universidade da Paz, Umpaz, Lihusi, Faculdade de Econômia, promove no Aça Estudantes, Sirane e Conhecimento, Lihusi Seminário Hotema, papel instituição financeiro Banco, nonaun Banco, lugar instituição intermediário financeiro e renação Timor-Leste. Seminário Né, Halau e Salau, Zé Casimiro, Universidade da Paz, o Sindu, Dilisabado, Semana Kotuk. Dekano Faculdade de Econômia, Alexandra de Souza, Guterres Hateten, objetivo husei seminário Né, atua sa Estudantes, Sirane e Conhecimento, kelehan, conaba papel instituição banco unian, ihe rai laran, o dihalo intendementu bakilien, Sirane. Objetivo husei seminário Né, atua sa Estudantes, Sirane e Conhecimento, kelehan, nebemogulangene, Estudantes, Sirane e Conhecimento, se dera Estudantes, Sirane e Conhecimento, temer-emogulangene, em geralmente, ativadas pela practice lemoncoe, e construção gerçekten na partearme, emitir urbanismo. Eu sou o que eu sou o que você tem que fazer. Tchau, tchau. Estudante Departamento Bancaria Fortunato Simenez Viejas Hatteten, nesse seminário, deve conhecer o dia que luta no papel banco não é um banco que a implementação e a realizar. O participante do seminário é o docente do Estudante Departamento Bancaria do Semestre Rua, Tauwalu, no orador do Seminário Louron Idene, do Banco Mandiri, do Serviço Financiero Móris Rássic. Reportagem TVE. Legenda Adriana Zanotto